E aí pessoal, beleza? Fábio Mário com mais um vídeo pra vocês aqui do canal e hoje com mais um episódio aí de My Club do PES 2017 jogando aí a Copa Desafio Online, né? A Copa Desafio Online dessa semana você ganha o Agente Melhor de Dezembro e mais 500 GP na segunda parte do ano em diante, mas você tem um legal, uma parada legal que é o bônus do time, né? Se você tiver mais de 3 jogadores participantes aí da lista, né? Dos melhores de dezembro você ganha um bônus de GP aí de 150%. Então vamos lá Essa é uma Copa legal, vai ter pra você jogar várias vezes, né? Eu tenho 5 aqui, né? Eu tive que tirar o Curibali que foi expulso no último jogo, então é a segunda vez que eu tô tentando Antes aí de começar o jogo, fiquem aí com os gols do último jogo aí que eu fiz o último jogo que eu fiz contra o rapaz que eu peguei, até eu conheço o rapaz, beleza? E depois, vamos pro jogo E depois, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apareceu aí, o rapaz com o Milan. vamos ver o time dele tem o Jiménez Mangalá Digne, Klein aí tem o Fernandinho, Muntolivo Ronald Deboer aí tem o Sterling, Quaresma e o Danny o Elbeck, quase fiz merda ali o Rakitic tá zoado então vem o Pogba aqui e o e o Cante vai jogar ele tem o Lichman ainda que é a legend então vamos lá vamos pro jogo vamos lá pra Arena Corinthians Arena Corinthians Paneláticos versus Milan meu time tá indireto aí na Itália, bola olha o jogo pra você ganhar aqui no canal vocês, quem me conhece aí já há um tempo sabe que acho que eu falei várias, várias vezes que eu assistia muito campeonato italiano na época na Bandeirantes ainda Silvio Luiz, Silvio Lancelotti entre outros aí eu assistia muito e gostava muito do Milan do Bombaston do Tio Bullitt ota boa o Raikann lá vamos Hulk pega goleiro chegou, pelo menos tá chutando no gol no último jogo eu não sei que tem gol o cara o cara era muito forte muito forte ainda ainda veio alguns jogadores meu todo fudido então eu tinha que eu tive que fazer uma tática diferente não que eu tenha perdido por causa disso eu ia perder de qualquer forma mas não consegui ter nenhum tipo de reação acho que eu dei dois chutes a mim no máximo mas vamos lá tentar tirar a pessoa ofensiva aqui tá vambora vambora isso isso já riscou rapaz já riscou caralho tira filho ah Sérgio Ramos agora vambora vambora aí eu tentei fazer um malabarismo coitado o bicho tem as pernas compridas mas não é por isso que vai conseguir fazer uma merda dessa né vambora vambora aqui com o Dele Alves coba ai caralho boa ah ah cantezinho ah cantezinho caralho agora fudeu meu time todo foi lá lá vem o Sterling olha o cruzamento o Marcelo ali foi como Morata chega Coutinho chega Coutinho ah nem falei opa que merda faz faz Coutinho boa meu menino eu falei né eu peguei o Coutinho fiz uma combinação meio louca peguei o Filipe Coutinho olha lá jogada ali o Pogba passa para trás o Coutinho conseguiu aí finalizar em gol boa ai caralho bom filho bom filho isso começa a bola vamos lá com o Vandanovich boa boa como é que eu não me arrependo foi o Vandanovich é um ótimo goleiro eu revezo entre a formação aí do 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 Dechamps e do do Simeone né mas a do Dechamps eu gostei bastante claro que a do Simeone é mais no estilo né mais defensivo talvez eu tomasse tantos gols quanto eu estou tomando do Randanovich ultimamente mas faz o que boa Marcelo vamos Coutinho ah Hulk matou ainda seu filho da puta essa matada cagou o bagulho agora agora um Coutinho ou todo sozinho aí até dominar para eu chutar não deu tempo do goleiro sair então fiz o primeiro tempo um a zero vamos lá vamos lá vamos lá vai continuar assim por enquanto vamos lá vamos pro jogo vamos lá bola em jogo lá vem pro Sterling olha o cruzamento sozinho perdeu o Elbeck sozinho o Elbeck perdeu e fodeu lá vem o cruzamento lá vem o quaresma boa boa vara vamos Coutinho vamos embora meu filho passe pro Hulk meu Deus fruzilou na cabeça ali do do segurança do estádio bem no cucuruto se eles voltarem eu vim vai ver bem no cucuruto olha o cruzamento sai que é sua Randa Novich e o rebote do cara Ricardo Quaresma tentou girar mas não não deu muito certo o meu time tá perdido no campo no segundo tempo vamos embora passa por olha o Coutinho Red sobrou pro menino agora foi na cagada 2x0 coloráticos muito curtinho fuzila caralho ia ser um golaço do buraco opa e agora volta 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 boa Sérgio vamos Hulk bateu bonito na saída do goleiro 3x0 para dar uma tomada para tirar a zica claro que a música aconteceu comigo entre o rapaz e os gols é o que está acontecendo com o cara pegar um cara muito mais forte um time muito mais forte é isso aí que o que o pés às vezes peca olha o buraco sozinho 4x0 nessa parte de não não deixar que eu tire sair com o time do mesmo nível então vamos lá vamos esperar o cara voltar vamos lá já tem um medo aí tem uns caras que ele podia colocar o timane o caralho não põe né aproveitei que ele tirou o contínio estava cansado com o que eu vou ver mais na direita e o o Hulk foi para a esquerda agora o o o o o o o o o que deu o título a portugal né do da eurocopa o 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 E atacar Alguma aposta aí Nos últimos 30 minutos Virar o jogo, sei lá Até porque ele Tá dominando o jogo Boa Vamos embora Olha o Pogba Olha o Pogba Pegou o goleiro, velho Pegou o goleiro, caralho Cruzamento rasteiro aqui pro Aí o Morato chutou lá atrás E o Rússio Fez o 5-0 Aí Pegou o goleiro De novo Ia ter dado Sentado ali a bica também, né O cara jogou na honestidade aí Vamos tirando uma onda aí Saindo com o goleiro Acabou? Ah, não, impedimento Impedido Vou jogar lá no Pogba Vamos O Hulk pegou o goleiro Vamos lá já Com o término do jogo Coloca o Modric Bater Olha o Murata Pra fechar o caixão 3x0 Dois gols de cada atacante Dois gols do Murata Dois gols do Continho Dois gols do Hulk Pra fechar aí a conta Estourar aí pra fim de jogo Vitória aí pro Atlético 6x0 Depois de tomar um atropelo Ah, tem que atropelar, né E se não fizerem Se tu não fizer Os outros fazem contigo, mano Então E acho que o maior respeito Que tem Nenhuma coisa do rapaz lá Foi pra não golear Vai e bate Pra golear, mano É o maior respeito Que você dá pro adversário É goleando, cara Sem dúvida Vai lá Mete 7x8 No cara Essa Esse é o maior respeito Que você tem pela pessoa Então vou lá Goleada Depois de ter perdido É O Hulk É o melhor em campo Mas pra cá Fazer isso aí Vai o Coutinho Feito os dois primeiros gols Saiu aí Porque ele tava cansado Dá o Coutinho Pra capa Rapaz Que a sexta seguida Que tá perdendo, velho Eu tava numa Uma zica Do feroz também Ganhei quase 10 mil GPs aí Só nessa partida Então Olha lá Como vale a pena Tudo bem que essa é a primeira vitória Do dia Mas se não fosse Eu ia ser 6 mil pontos Ali brincando Ganhei o Super Olheiro MLA de uma estrela Vai lá Para o Atlânticos Vencedor Aí ganhei o Especialista Melhores de Dezembro E é isso pessoal Agora eu vou lá pro O Randonovic e o Dani Alves Vai acabar o contrato Eu vou Eu vou pular aqui Direto Lá pra Direto lá pro agente Vamos lá Tô de volta Vamos aí agora É Tentar aí O agente Melhores de Dezembro Vamos lá Ver a lista de alvos aí Quem tem de bom Deixa eu colocar aqui Na situação geral É o Messi Aí tem o Ronaldo O Soares Thiago Silva O Ibra Aí Agüero Iniesta Iguaín Fábio E Osmodric Aí Godin Sanches Hazard O Ezio De Gea O Averratti Lohri Vandanovich Miranda Hamsik Marquise Cavani Aqui é o Diego Costa É o último aí É o Koke Bola preta Depois Já começam aí As bolas douradas Vamos ver aí Vamos ver O que eu consigo Nessa porra aí Vamos lá Bola prata Feito caralho Uma chance Só de bola preta Nesse meio todo aí Mas vamos lá Bola prata Vamos ver Vitor Sanches MLG Vamos lá Vamos ver Qual vai ser o próximo Próximo prata Vai virar preparador Isso aí Depois Eu tenho MLG Pra caralho Já no prata Mano Então As porra aí Eu tudo Do da Liga Espanhola um dos melhores aí, jogadores de dezembro, então mais um aí que vai virar preparador de alguém então bônus aí de adaptação tal então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, não deixem aí de curtir a minha página no Facebook, me sigam no Twitter, me sigam também no Instagram não deixem aí de visitar nossos parceiros aí o Léo Joaima o Rogério Edel, o Alex também o Arquidcast com o meu amigo Daniel e o Jogatina Retro beleza, então eu vou ficando por aqui, até a próxima abraço